Olá minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia como sempre. Hoje gente o vídeo é de compras do mês. Vou mostrar para vocês minhas comprinhas, espero que vocês gostem. Quem gostar dá um joinha, se inscreva no canal, deixe seu like e vem fazer parte da minha família do solidade. Vou ficar muito feliz com vocês. Beijo, bora lá conferir as compras. Pão de forma, uma caixinha de bombom para as crianças, creme dentro. Eu gosto muito desse follow up aqui, gente. Eu prefiro em gel. Esse aqui é um chocolatinho para as crianças também, que eles gostam. Papéis higiênicos, que eu gosto de pôr no estoque. Biscoitinhos de sal. Esse aqui é o preferido da Alice Maisena. Torradinhas da Visconde. O arroz que eu uso é esse aqui, gente. O caminho. Gosto muito. Agora uma coisa que eu estou gostando muito, gente, é de açafrão. O açafrão na comida, o açafrão é muito bom para saúde. Ele é anti-inflamatório. Pesquisa aí, meus amiguinhos, para você ver os benefícios do açafrão. Como que é bom? Uma tapioca. Farinha branca, que eu estou evitando um pouco as farinhas com o condimento. Macarrão. Matheus gosta dessas bolinhas aqui de presunto. Matheus está trazendo o salgadinho dele aqui. Feijão, gente. Eu gosto muito dessa marca, gente, aqui, ó. O feijão pink, gente, ele é muito bom, carioquinha. Ele é limpinho. Eu cato ele, sinceramente, eu não acho nada. Perinha, que os meninos gostam. Quem gostei, gente? Pera, suco de goiaba, cajum, suquinho litial, azeite. Esse detergente aqui do Tiksa, gente, eu uso vários, né, Ariel? Mas esse Tiksa eu comprei o mês passado. Ele é muito cheirosinho, muito bom mesmo. Rosquinhas, filtro de melita, né, o 103. Tote. Comprei um refil para sabonetinho também, gente. Esse aqui, ó. Eu não vou falar o preço, não. No final eu falo o valor da compra, tá bom? Aqui nesse tom, açúcar, caixa de leite, atum, né? E a Alice, atum. Dá aí para as meninas. Oi. Essa torradinha também aqui é uma delícia, gente. Torradinha da Marilã. Ela é uma delícia. Tem uns pacotinhos. Macarrão, mostrei, né? Esse ketchup aqui também é muito bom, gente. Matheus ama. Ama, né? Esse pozinho para lavrar roupas, sabonetes. Porque não pode faltar o cookie da Alice, né? Atum, já mostrei. Né, gente? Tô mostrando a comprinha daí para as meninas. Ei. Agora eu vou mostrar uns frios que eu comprei muito pouquinho, tá, gente? Comprei o ovo, gente. E aí? E aí? Obrigado.